Podemos seguir então para a próxima etapa? Entender o que é o trabalho de fazer o enunciado? Enunciado é entender o problema. Se você consegue escrever o que você entendeu, se você consegue escrever é porque você entendeu. Ou no mínimo é você escreve o que você entendeu. Pode ter entendido errado. E é por isso que a gente faz ainda alguns testes. Aqui não é o caso, porque aqui é matemática, mas enfim, dá para verificar com outra pessoa. Então é isso que você quer? Você pergunta para você mesmo, é isso que eu quero? Ou então para um cliente de onde vem a demanda, é isso que você quer meu cliente? Eu descrevi corretamente o seu problema? Maravilha. Então o enunciado tem tudo disso. E aqui o que nós fizemos do lado direito foi exatamente verificar se a gente entendeu direito o problema. A gente conseguiu chegar a um resultado aqui esperado, inclusive. 17,50. Então a gente teve como conferir. Isso tudo na fase de enunciado pode acontecer rapidamente. Tá, eu já entendi o que você quer. Eu já entendi qual é o problema. Já posso então mentalmente me dizer o que eu entendi. E já partir para a segunda etapa que é a modelagem. Eu chamo de modelagem porque principalmente quando a gente faz scripts, a gente vai descrever vários procedimentos diferentes. Esses procedimentos podem ter relação ou dependência um do outro ou não. Eles podem ou não ter dependência um do outro. Os dados trabalhados em um procedimento ou um determinado procedimento pode ser acionado, por exemplo, condicionalmente. Então esses procedimentos assim, a gente tem que pensar nele como conjunto de processos que trabalham juntos para produzir apenas um resultado. Então cada procedimento que vai envolvido na solução a gente vai chamar de módulo. Daí modelagem. Mas veja, o que é modelar? É em linguagem humana descrever os processos. E cada conjunto de processos que vai levar a um resultado é que a gente vai chamar de módulo. Ou de procedimento. Tanto faz. No caso de um só. Não pense em comandos por enquanto. Essa é a regra número um. Se você pensar em comandos, dá um passo atrás, vai tomar um café, para cinco minutos e volta para escrever em linguagem humana. Isso é fundamental, porque a maior tentação na hora de trabalhar com o método e a maior fonte de desastres é quando a gente pula a descrição em linguagem humana e parte direto para uma implementação. Muitos vão chamar isso dentro de outras cadeiras, vão chamar isso, por exemplo, de elaborar um algoritmo ou alguma coisa do tipo, um pseudocódigo. Mas eu estou falando em uma camada ainda anterior até a um pseudocódigo. Porque se você não consegue dizer o que você quer, você não consegue fazer as perguntas certas. E esse é o exercício que vai ajudar a gente a fazer perguntas certas a partir de agora. A gente vai chegar em um grupo lá do Cretil perguntando coisas como se todo mundo estivesse dentro da cabeça da gente. porque a gente não consegue pensar com clareza, a gente não entendeu o próprio problema. É só isso que causa esses problemas aí de comunicação. A gente não conseguiu entender o que quer. Então, não pensem em comandos nessa segunda etapa. Bom, os processos, como eu falei, são descritos em linguagem humana, mas são processos de um procedimento. Então, de algum modo, haverá algum tipo de dado transitando de um processo para outro, sendo processado em várias etapas. Quando houver uma interrupção, significa que o... desse tráfego, né? Significa que a gente tem um módulo já separado, né? Um módulo que vai gerar um dado e aí os dados gerados pelo módulo que vai ser processado por outro módulo e assim por diante. Mas isso é uma questão mais que a gente vai ver daqui em alguns casos, vai ficar mais explícito, mas isso é secundário nesse momento. Importante a gente se concentrar na elaboração de procedimentos em linguagem humana, sabendo que esses dados, os dados vão transitar de um processo para outro. Quanto mais simples, ou seja, quanto menos coisa a descrição de um processo envolver, mais fácil vai ser encontrar uma implementação. Mesmo que naqueles casos, por exemplo, vou dar um exemplo de código, eu tenho o grepe. Grepe, deixa eu abrir mais um terminal aqui, veja, o grepe é um utilitário que filtra dados em um arquivo, linhas de texto a partir de padrões escritos em expressões regulares. Eu tenho aqui um arquivo, todo mundo tem no seu GNU, eu vou colocar aqui o arquivo etc barra paz wd. Então, o que o grepe vai fazer? O grepe vai ler todas as linhas do etc paz wd atrás do padrão que eu representar aqui. E o padrão que eu vou representar é o usuário dessa conta que a gente está usando, csgl. Então, csgl. eu sei que esse usuário está nesse arquivo porque o etc paz wd é um arquivo que tem a lista de todos os usuários, o diretório home de cada um dos usuários do sistema, tem identificação de grupo, identificação do próprio usuário, tem o shell que está definido para esse usuário utilizar por padrão, enfim. aí eu estou querendo, eu quero, qual é o meu problema? Eu quero encontrar o utilizador, o nome de usuário csgl no arquivo paz wd. Então, aí você fala, vamos imprimir o conteúdo de etc paz wd, vamos filtrar apenas a linha que contenha o nome de usuário csgl e esses seriam os dois processos do meu procedimento. Dois processos que nós descreveríamos e a ideia é que a gente descreva esses dois processos, não importa se a implementação mais tarde vai ser feita reunindo três processos, quatro processos em uma implementação só. Isso não importa. Então, aqui dando enter, eu tenho a linha do arquivo paz wd que contém csgl. agora o ponto principal aqui é que o grepe ele está pegando vários processos diferentes e resolvendo para a gente. Mas isso só vai ser visto quando? Na etapa da implementação. A terceira etapa do método. Aqui, se tiver que escrever esmiuçadamente faz tal coisa, faz tal coisa e depois faz tal coisa e essas três coisas foram implementadas por um programa só, não importa. deixa eu ver aqui se eu pulei alguma coisa, pense nos processos. Ah, sim! Essa ideia de a gente esmiuçar é importante porque cada processo descrito na verdade é um enunciado de outro problema. Então, se você não souber como implementar, você já vai ter um enunciado que vai facilitar a pesquisa. Isso é um subproduto do método. A gente tem as perguntas prontas. E essas perguntas são documentadas. porque fica muito mais fácil eu chegar e pegar essas pequenas perguntas, essas perguntas mais simples, mais objetivas, colocar isso num texto como nós falamos no início da aula. Crio até um repositório para mim lá no Codeberg para justamente colocar todas essas anotações e depois na terceira etapa as implementações possíveis vão entrar associadas a esse texto. Vai ficar super fácil de pesquisar nesse arquivo a solução de problemas. E aí o que acontece? Você vai cada vez menos depender de quem? Do recurso mais caro tanto para humanos quanto para computadores. Qual é o recurso mais caro do hardware? Memória é o recurso mais caro. Para a gente também memória é o recurso caro. É um recurso tão caro que o cérebro decide lá a hora de descartar uma lembrança ou outra e tal. Enfim o fato é que em computação sempre foi o recurso mais caro então anotar é o equivalente do ser humano para um HD. A escrita surgiu a transmissão boca ou ouvido já funcionava essa transmissão de conhecimento entre gerações por boca ou ouvido mas depois com a escrita a coisa foi crescendo exponencialmente deu uma boa acelerada porque a escrita permitiu preservar o que seria esquecido em termos de conhecimento humano de saberes humanos ninguém vai decorar todos os comandos todas as sintaxes todos os utilitários possíveis de se colocar num sistema operacional e como usar nas suas dezenas dúzias de variações como opções argumentos diferentes então não há humanamente como fazer isso e também não há como você contar com manuais etc que estão por aí porque aí vai ter sempre aquela reclamação ah mas está escrito de um jeito diferente está escrito do jeito que eu não entendo não tem exemplos criando o seu livro das sombras você vai determinar como essas coisas serão organizadas então você do seu jeito vai encontrar também formas de acessar essa mesma informação muito mais rápida e tudo começa aqui e o inverso também é legal né Edson porque quando você usa uma coisa com mais frequência não precisa de tabelinha também para você lembrar porque o uso frequente você vai determinar o que é de uso frequente você não precisa decorar por exemplo o uso de 30 aplicativos diferentes quando você no dia a dia vai descobrir que aqueles que vão fazer diferença especificamente no seu caso no seu trabalho para o seu uso porque são diferentes né você vai ter 10 esses 10 você vai saber muito bem vai saber todas as variações e vai saber inclusive quais são em que técnicas eles serão aplicáveis então aqui no grepe por exemplo eu falei de uma técnica que é importantíssima que é o domínio das expressões regulares né grepe com expressões regulares puxa é um utilitário só e a expressão regular que é um conhecimento genérico que é uma forma de escrever de descrever padrões cara isso aqui você já faz um monte de coisas a WK que é uma uma interpretadora de linguagem não é um comando né nem é um só um utilitário qualquer por exemplo você vai poder escrever mini programas para utilizar na sua linha de comando se você conhece a WK rapaz você vai longe e aí com 2, 3, 4 utilitários você se vira no dia a dia na verdade nem só se vira você domina a linha do comando porque sua memória está preservada você está selecionando o que você usa no dia a dia os seus problemas são entendidos você já conhece as ferramentas se você não conhece você sabe como encontrar isso é uma vida saudável uma relação saudável com o seu sistema operacional com o seu sistema operacional para o seu sistema operacional